O nosso bote pequeno, nós fizemos uma coroa de piteira e juntámos e íamos coroar ali acima, ali à banda de chafariz, mas depois começámos a coroar um império ali em baixo. E isto foi andando, andando, a minha mãe fazia, e a outra senhora, umas rosquilinhas pequeninas e o senhor Manoel Espinho, lá ao Lejadinho, que já faleceu, disse um dia à minha mãe, Maria Luísa e Rosinha, isto vai a sério, isto não pode continuar assim, estas pequenas estão muito entusiasmadas e a gente vai fazer por outra maneira. Então depois fizemos uma coroa de zinco e depois começámos a coroar já diferente. Isto é um bote de 60 e tal anos e foi uma das fundadoras, isto começou com 7 marias, 7 pequenas, com isto tem mais irmãs e assim começou o bote e a gente coroámos e começou-se a fazer as rosquilhas e a distribuir, as rosquilhas vinham pessoas e vinham pessoas até de fora ou boa, porque o império não era este, era um império feito em faia, que se fazia, depois então se fez um império em madeira, foi crescendo, e Dondinho, foi crescendo até que chegou a isto que tu estás a ver, portanto isto é um bote de 60 e tal anos. Não tem mais de 100 aves? Não, mais de 100 aves tem, 60 e tal, eu agora não te digo bem, bem, mas para cima um bocado grande tem, tem 60 e tal. Eu por minha parte fui das primeiras fundadoras, e há mais irmãs, tinha duas irmãs, uma está no Lar e a outra está na América, eu sou a única das fundadoras que estou aqui. Mas é irmãs, família não é família? Como? Não é família. Não, não, as pessoas, ou as outras irmãs, não, eram raparias aqui, a gente criada-se aqui todas juntas. Então elas tinham o nome de Maria. Pois o senhor então disse, como eram tudo Marias, eram tudo Marias, porque eu então o bote das Sete Marias, os rapazes fizeram aqui um palanque, um carro de bois, fizeram as suas flautas de carne e tocavam aqui, e a gente fazia o nosso bote aqui à tarde, nos domingos à tarde, e foi assim que começou o bote das Sete Marias. E é no mês de Setembro, é? É, sempre no mês de Setembro, é sempre no mês de Setembro, que é sempre o bote. As irmãs traziam as suas ofertas, para fazer arrematações, estas coisas. Esse idade lindo, começou o bote das Sete Marias, e por isso é o nome das Sete Marias, começou mesmo com Sete Marias. A pena, os pá, os pá, a cá dá? A gente tem pena, a gente não quer cacá. Enquanto a gente puder, para alguém está. Agora tenho as minhas sobrinhas, já são mais novas, e já tenho as segundas sobrinhas também, que já ajudam e que já estão metidas nisto, e é que fazem praticamente, e já faço pouco. Ajuda alguma coisa, mas já faço pouco. Já? Ok, obrigado. Nada de muito. Ajuda alguma coisa, mas já faço pouco. Ajuda alguma coisa, mas já faço pouco. A aldeia veio o pastor, na minha boca, não tem. A aldeia veio o pastor, na aldeia veio o pastor. A aldeia veio o pastor, na minha boca, não tem. Ajuda alguma coisa, mas já faço pouco. 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 Amém. 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 A CIDADE NOVA 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 Amém. 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 Obrigado por ver. Obrigado. Vamos lá. Abra, 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 abra de fascismo. Não, abra não, abra de fascismo. Ah, você ouve? Não. Ah, sim? Você ouve? Sim. Boa. Não sabe, sabe? Olha que estamos sempre para o espéio. Obrigado a todos Os doi as graças a todos os grupos Foi um prazer levar os com vocês E espero que vocês tenham gostado comigo e companheiros da Susana Deve ter uma bunda para a esquerda Deve ter uma bunda para a esquerda Obrigado A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL